do servidor. A ordem da que incluir a emenda onde cobrar com a devida redação fica isento a alíquota de contribuição previdenciária aos servidores públicos municipais, aposentados e pensionistas cuja renda mensal seja superior ao teto remuneratório previsto pelo Instituto Nacional de Seguro Social, assina a vereadora Elie Teruel. Emenda de número 4 de projeto de emenda à lei orgânica número 7 de 2021. Pelo presente na forma do regimento, requer a supressão dos artigos 1º e 2º e inclusivo do artigo abaixo com a seguinte redação. O município aportará o regime próprio de previdência social a FPS do município, inciso 1, gradativamente até o limite de 50% da receita proveniente da dívida ativa do município, inciso 2, o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e provento de qualquer natureza incidente na fonte sobre rendimentos pagos a qualquer título por eles e suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem, assina o vereador Celso Gianazzi. Emenda aditiva número 5 ao projeto de emenda da lei orgânica. Acrescente-se os prazos ao artigo 29 das disposições transitórias e transitórias da lei orgânica do município de São Paulo, conforme o artigo 2º do presidente PLO. Abre aspas. Para a condição de transição prevista no inciso 2 do capítulo deste artigo, admite-se ao servidor para aposentar-se da de mínima resultante da redução relativamente aos limites do artigo 20, inciso 1 da emenda à Constituição Federal nº 73 de 2019, de um ano de idade para um ano de contribuição que exceder os 30 anos de contribuição, se mulher 35 anos de contribuição, se homem, assinam diversos, senhoras e senhores vereadores. Emenda de número 7 ao projeto de lei orgânica de 2021, pelo presidente, na forma do regimento, requer a alteração do inciso 2 do capítulo 2 do artigo 29, inclusão dos parágrafos 3º e 4º do mesmo artigo do projeto de lei à emenda orgânica de número 7 de 2021, artigo 29, parágrafo 2º, os proventos de que trata esse artigo serão reajustados. Inciso 2. Nos termos estabelecidos para o Regime Geral de Previdência Social, RGPS, de cálculo da Previdência do inciso 2, parágrafo 1º desse artigo, aplicado, reagindo-se à totalidade dos benefícios previdenciários. Parágrafo 3º. O previsto, parágrafo 2º, aplica-se, inclusive, às aposentadorias e pensões sem direito à paridade constitucional instituída no âmbito do regime próprio de Previdência Social no município de São Paulo, até a data da promulgação dessa emenda à lei orgânica do município. Para fins de aplicação do inciso 4 do artigo 20 da emenda à Constituição Federal, nº 103 de 2019, considerar-se-á como período adicional de contribuição aquele correspondente ao tempo que, na data da entrada em vigor dessa emenda à lei orgânica do município, faltaria para o servidor atingir o tempo mínimo de contribuição referido no inciso 2 do referido artigo. Assinam diversos, senhoras e senhores vereadores. Emenda nº 8 ao projeto de lei orgânica nº 7, pelo presente na forma do regimento interno dessa casa, requer a inclusão do parágrafo 15 ao artigo 36 do projeto de lei e a emenda orgânica nº 7 de 2021, conforme segue. Artigo 36 para fins. É vedada a instituição de alíquotas de contribuição previdenciária diferenciada dos servidores públicos ativos dos aposentados e dos pensionistas para o custeio do RPPS, em razão da segregação de planos de custeio na forma desse artigo. Assinam diversos, senhores e senhoras vereadores. Pelo presente, na forma do regimento interno, requer que seja acrescido ao texto original o seguinte artigo, no texto do PLO nº 7 de 2021, de autoridade do executivo, procedendo as alterações técnicas necessárias. Artigo. Os guardas civis metropolitanos poderão se aposentar com os seguintes requisitos. Inciso 1. 55 anos de idade ou 25 anos de contribuição, desde que pelo menos 20 anos de atividade policial se homem. 50 anos de idade ou 20 anos de contribuição, desde que pelo menos 15 anos de atividade policial se mulher. Assino o vereador Marlon Luz. Emenda nº 10 ao projeto de emenda à lei orgânica nº 7 de 2021 do executivo. Pelo presente, na forma do regimento, requer-se a inserção dos parágrafos do artigo 38 do artigo 2º ao PLO, renumerando-se os demais. No artigo 2º, abre aspas, artigo 38, abre aspas, parágrafo incluso. O Poder Executivo elaborará o plano de transição para o alcance constitucional das idades mínimas para aposentadoria, mantendo a regra atual para todos aqueles que se encontrem há dois anos do alcance dessas condições na regra atual. Assino o vereador Eliseu Gabriel. Declaro que foi encerrada a sessão, tendo em vista o artigo 145, o regimento interno, e desde já solicito aos senhores vereadores que a gente poste a sua presença para a abertura da sessão extraordinária convocada aos 5 minutos de amanhã. A próxima sessão será aberta aos 5 minutos de amanhã. Faltam 7 minutos. O vereador quiser ver a emenda, pode ler a emenda à vontade. Está disponibilizado. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti